Música Olá você do Esporte Local, a sua Local TV, canal 23 da NET, seu canal, a sua cidade Hoje, mais um Esporte Local com mais uma personalidade esportiva da nossa cidade, grande Sorocaba E olha, muita gente conhecia ele assim, é filho de, filho de tal pessoa Hoje não dá mais pra falar disso, é filho dele, é lógico, o pai dele é um orgulho pra nós Mas o filho também é um grande orgulho pra nós É um dos melhores pilotos que eu já vi, pelo menos no kart, hoje está na Stock Car Teve uma estreia muito boa na Stock Car Brasil, nono colocado E ele é da Volkswagen Motorsport, que é o Fabio Fogaça, que hoje está ao meu lado A gente conhecia ele antes no kart como Fabinho Fogaça, mas vocês estão podendo ver no vídeo, né? Se eu chamar ele de Fabinho, é sacanagem comigo, né? Porque eu tenho um metro e setenta, você está com quanto, Fabio? Um e... Um e oitenta e sete, por aí Duda, né? Duda Fábio Fogaça, hoje é o nosso entrevistado aqui no Esporte Local Hoje nós vamos falar do... podemos falar da terceira paixão do brasileiro? O carro, né? O carro é a terceira paixão do brasileiro e a primeira do Fábio Fogaça Seja bem-vindo, Fábio Primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com você Dizer que é um prazer para mim e que sempre que for necessário eu vou atendê-los com o maior prazer Pô, muito obrigado, a gente é que agradece A gente que vê você muito na tela, né? Você correndo bastante Vamos começar do fim já Eu ia falar da Stock Car, mas vamos falar já do início Na Stock Car, você já teve uma estreia primorosa na Stock Car, né? Foi o nono colocado Você estava falando aqui fora do ar Ainda teve um errozinho de pit, mas foi um erro assim Podemos assim, para nós assim, torcedores, passa desapercebido Mas para vocês, pilotos, não passa Como é que foi essa prova? Brilhante colocação, a estreia na Stock Car, não na colocação, né? Foi uma prova muito boa Eu considero que foi muito acima do que da média que eu estava esperando E eu tive um carro fantástico a prova inteira Tanto que minha volta mais rápida foi a quinta melhor da prova Que é um resultado muito bom E eu realmente tinha capacidade de chegar entre os cinco Tinha um ritmo muito forte, cheguei a liderar a prova E infelizmente na parada do boxe, por inexperiência mesmo Por não ter treinado muito isso, porque não deu tempo Eu acabei deixando o carro morrer Uma coisa natural, assim, a gente fica triste, mas Não pode, tem que estar satisfeito, né? Pelo resultado, pelo nono lugar que foi bom Então não pode se cobrar tanto e acho que faz parte disso aí Eu não sei, eu vou tentar fazer um comparativo com o futebol, Fábio No começo da temporada a gente fala que as equipes estão se afinando ainda Para um ponto X da competição A gente pode falar isso também do carro ou não pode ter erros? Olha, como a gente vive disso O ideal é que a gente já chegue preparado para estar bem E eu acho que isso daí que aconteceu foi um erro normal Que pode acontecer com qualquer um A gente vê pilotos mais experientes fazendo isso daí Acredito que aconteceu e não vai se repetir Mas o importante é que foi bom resultado Acho que se toda corrida eu chegar com um resultado bom e falar Errei isso, errei aquilo Se tiver um resultado bom, que pode ser melhor Significa que eu tenho mais para aprender ainda E mais a caminhar para frente Foi sua estreia na Stock Car, né, Brasil? É, minha estreia Minha estreia para correr o ano todo Na realidade eu fiz a estreia na Corrida do Milhão ano passado Que também foi uma boa prova para mim Apesar do resultado não ter sido tão boa Mas deu para mim aprender bastante Fábio, lógico Você vai falar que existe uma diferença gritante Mas não para o nosso telespectador A adaptação kart, carro de turismo para Stock Car Foi boa? É muito difícil esse tipo de adaptação? Quando eu saí do kart e fui para o turismo em 2008 Foi complicado nas primeiras provas Foi bem difícil e eu acho que o kart não se relaciona tanto Quando as pessoas falam Então a gente viu várias provas de piloto que são muito bons no kart Chega no carro ou no Fórmula e não é nada disso Então, lógico, o kart ajuda, tem aquele negócio de reflexo Você tem um ritmo Mas não é fator determinante para formar ou não um bom piloto Você é da Volvo Motorsport, né? Volvo Motorsport Se for falar assim, top 3, é a top 3, né, da Stock Car? Com certeza É a equipe que tem um carro muito rápido A gente viu isso aí na corrida, nos treinos, o carro estava muito bom também É uma equipe maravilhosa Chefiada pelo Mauro Vogel Que é um cara que sabe tudo de automobilismo Está há muito tempo nessa área Como dono de equipe E a gente viu já que está realmente entre as três Pelo fato do ano passado A equipe ter mais poles do que todas Com o Alan Codair, ele fez acho que 4 poles Que é um número fantástico O Alan Codair, ele é seu companheiro de equipe? É, é um companheiro de equipe É um piloto muito veloz e que me ajuda bastante também Às vezes você ter um companheiro de equipe bastante veloz Ajuda para você também, né? Porque dá um desafio também Pô, o companheiro está indo bem Peraí, alguma coisa eu tenho que acertar Isso é bom também? É bom pelo fato de que tudo que ele faz A gente tem uma telemetria Então eu vejo onde ele vai acelerar, onde ele vai frear Então o que ele faz de bom Eu posso fazer também Eu vejo lá O engenheiro fala Ó, está faltando isso em tal lugar Isso em tal lugar Vai lá e faz Volta para a pista e Se você for capaz, tem que fazer Então eu penso que se ele é capaz Eu também sou, os carros são iguais Então isso ajuda bastante Para chegar próximo do limite do carro Esse é o Fábio Fogaça Hoje nós vamos falar bastante De Stock Car Brasil Nós vamos falar de carro Nós vamos falar de corrida Vou perguntar para ele Ele gosta de futebol também Ele escondeu aqui Uma medalhinha de futebol Que ele ganhou num clube Do clube Ipanema É, isso aí Abraço, meu doutor Delegado José Urban Delegado da DIG Os bandidos estão fritos, rapaz Ele tem o todo do Urbano É bravo, hein? É palmeirense Esse tem um defeito, né? Palmeirense O Fábio torce para? São Paulo São Paulo Nós estamos gravando uma sexta-feira São Paulo empatou com o Arsenal de Sarandi Jogo extremamente fácil para o São Paulo São Paulo bateu três bolas lá na trave Mas no fim veio empate Pênalti Viu discutir Gosta de futebol também, né Fábio? É paixão brasileira Com certeza Uma coisa que é interessante É que grande parte dos pilotos Não gostam tanto de futebol Verdade? É verdade A maioria que eu converso Não é muito ligada Mas eu tenho as duas coisas como paixão Assim, acompanho muito futebol A maioria dos jogos eu assisto Tem que perver o do Brasileirão Fico vendo todos os jogos Mesmo que não seja do São Paulo Eu gosto bastante Eu falei que são três paixões do brasileiro Olha só para você ver Tem um slogan E eu tenho que seguir a risca Se beber não dirija Paixão nacional Futebol, cerveja e carro Do Fabinho a segunda opção não existe Não, eu não gosto de cerveja Mas acho que não se relaciona pelo fato de eu ser esportista Lógico que eu não posso chegar por aí dando vexame É, claro Mas para quem gosta, respeito, acho natural No momento que você não está trabalhando, não está fazendo nada Acho comum, mas eu não gosto simplesmente do gosto Tá vendo? De piloto Se beber não dirija Não é verdade? É, com certeza Se beber não dirija Antes de irmos para o próximo bloco Obviamente as notas esportivas O Campeonato Varziano da cidade de Sorocaba já está definido São 20 clubes Vai ser um campeonato bastante bacana E organizado pela Lisofus Realmente com o João Gomes Uma entrevista que nós fizemos com ele Ele já tinha falado isso conosco Então a Lisofus vai estar organizando o Campeonato Varziano Categoria principal O veterano teve uma baixa Na verdade, quatro Quatro baixas De 20 clubes Passou para 16 O campeonato tem início previsto para o final do mês de março Nós já voltamos aqui com o Esporte Local Na sua local TV, canal 23 Seu canal, sua cidade A La Rioja é um grupo que estuda e planeja a melhor forma de melhorar a cada dia Com equipamentos avançados Tecnologia e treinamento de funcionários Trabalhamos muito Estamos na busca de sempre fazer o melhor Desde o seu alimento Até a construção do seu lar Fazemos tudo isso Porque você e sua família São nossas maiores conquistas La Rioja Nessa marca Você pode confiar E volta aqui no Esporte Local Na sua local TV Canal 23 da NET Seu canal, a sua cidade O Fabio Fogaça Ele está com o iPhone dele aqui O que é isso aí? É o tempo do... Vendo o tempo do pai? Está tendo o primeiro treino livre da Fórmula Truck E eu fico acompanhando ele o tempo todo Então de minuto em minuto eu pego o celular Quando eu estou no computador Ah é? Pego o celular, entro no site lá e vejo como é que está Para quem acompanha os dois no Facebook, né? O seu Facebook é o nosso telespectador também? É só procurar a Fabio Fogaça Também estou no Instagram E no Twitter como Fabinho Fogaça 72 Quem quiser seguir é só adicionar lá que eu aceito Tem fotos, né? Tem, tem todas as informações Fotos, vídeos, tudo que... É legal pra caramba Eu sigo, os dois, né? Sigo os dois Então ele fica, quando você está na pista Ele fica lá também no Facebook Olha o meu filho está indo bem e tal Agora a gente está pegando aqui o filho Que fica atrás do pai Olha o meu pai está bem, está em segundo É assim o relacionamento de vocês dois aqui dentro da casa? É, a gente torce muito um pelo outro Até porque a gente segue nessa mesma linha De os dois querem... Ele vive disso e eu quero viver disso De automobilismo A gente não tem outro negócio Então para a nossa família Ele é determinante que eu faça um bom trabalho e ele também Então ano passado foi um ano bom para mim Porém muito difícil para a equipe dele Os caminhões não estavam indo muito bem E agora que eu vi que ele está em segundo E acho que é fantástico isso daí Mostra que a equipe deu um passo muito grande à frente E mostra que ele está guiando muito também Ao contrário do que o pessoal falava Que botava ele meio em dúvida na reestreia Mas acho que calou a boca de bastante gente esse primeiro treino Seu pai está com quantos anos? Vai fazer 50 50 Então se botou na truck Mas ele é muito veloz ainda Muito rápido Eu cheguei a treinar com ele esse ano É muito rápido É um cara muito inteligente também Bacana E que você Lógico Telespectador da Local TV Vai ver ele aqui no próximo programa Hoje é o filho O próximo é o papai O papai é o próximo Lá na garagem dele A garagem que eu já fiquei sabendo Que parece um shopping center A garagem do Djalma Fogaço Mas não tem competitividade entre vocês dois? Vou até perguntar por quê Até depois do nosso semifício Vocês podem mostrar aqui Tem duas plateleiras aqui de troféus Depois eu estava indo aí nas imagens Olha só que bacana Duas plateleiras É daqui do lado esquerdo Que eu estou bem atrás de mim É do Fábio Do outro lado é do Djalma Não tem competitividade não É tudo parceria Tudo na moral É tudo parceria Inclusive tem uma história interessante Que aconteceu esse ano Que a gente não andou na mesma categoria Nunca andou Então não tem nem porquê Eu não divido pista com ele Mas a gente foi treinar de truck E teve uma situação Que eu acho até legal você perguntar pra ele Que eu enchi o saco dele Porque tem um cara Que fica pegando trecho na equipe Então ele virou mais rápido que eu Natural no Fórmula Truck Ele ser mais rápido que eu Pela mão que ele tem E aí ele virou mais rápido Bem mais rápido Mas eu vi que um trecho Que é o trecho do miolo de Interlagos Eu era um pouco mais rápido que ele Daí eu cheguei pra ele e falei E aí Você viu lá no trecho Que no miolo você está tomando pau? Aí ele já ficou Ficou bravo E ele falou Como é que eu estou tomando pau? Onde é que você toma dois segundos então? É nas retas? Você não acelera nas retas? Se no miolo você é mais rápido Você pode ser nas retas? E ficou bravo Daí eu falei pro pessoal O pessoal ficou enchendo o saco dele E ele ficou meio bravo Você deu uma cutucada no pai Não pode cutucar Ele fica bravo Na parte ainda que dói É bravo É Rapaz aí Tá vendo? Pai e filha É bacana É inevitável né Fábio? É a inspiração Foi sua inspiração né Pra ir pras pistas? É foi E é ainda A forma que ele leva as coisas assim É muito justa Eu acho no automobilismo Você vê Uma coisa que tem no automobilismo Se tem uma coisa que tem no automobilismo É cara que Que é traíra Não tem palavra E que não presta Infelizmente a gente está rodeado de pessoas assim Infelizmente nesse meio Acho que em todos os meios também Sempre tem Ele é uma pessoa muito clara Muito justa E acho que isso daí É a maior inspiração Se um dia acontecer E eu não dar certo Eu for fazer outra coisa Trabalhar com outra coisa Eu vou ter a inspiração maior Que é de um cara que tem caráter Ao contrário de muitos outros Que estão aí nesse meio Já passou um sonho Antes da gente entrar no assunto carro Seu pai ser seu chefe de equipe Como é que seria? Uma comunicação do rádio Filho Desce o pé na reta Aí meu Que no biolo Você está tomando dois segundos Seria assim? Não Não seria Que essa calma toda Seria uma coisa muito mais Acho que seria muito engraçado Nossa Seria engraçado para quem tivesse ouvido Mas para mim Que ia estar lá dentro Mas ele já foi muito duro Principalmente na época de kart Na época que eu comecei no Stock Junior Ele era muito duro comigo E agora ele mudou bastante Acho que se ele pensar nisso hoje Ele até deve pensar com certo arrependimento De algumas críticas Coisa que me deixava triste Mas eu também não era tão maduro Então eu ficava triste demais com essas coisas Mas é normal Ajeitar um deles Quem deve ficar louco é a sua mãe Minha mãe é mais parecida comigo Ela é bem calma Mas ela fica nervosa Antes das corridas Bem nervosa E sempre dá um conselho Que eu acho que é o pior conselho Que minha mãe poderia me dar Qual que é? Ela fala Fábio Vá o mais devagar possível Para o piloto Vai falar o mais devagar possível Essa foi ótima Lógico Nome da sua mãe Hoje, sexta-feira Nós estamos gravando É o Dia Internacional da Mulher É, isso aí Manda um beijo para minha mãe Fabiana Muito importante na minha vida E dizer que É uma honra ser Ser filho dela Que é uma mulher fantástica Óbvio também que eu Mando um abraço todo especial Para todas as mulheres Telespectadores Especial minha mãe Dona Mara Minha esposa Dona Cleide Rosa Dona da Pensão Como a gente diz lá E a mulher É a quarta paixão Do homem brasileiro Eu não era Não era Não sei Eu sou obrigado a negar Essa daí Verdade? Põe na frente A primeira A primeira Começa pela mulher Tá certo No próximo bloco Eu vou falar de carro Nós vamos falar de carro Ajuste Até antes da gente Proximo bloco Né, Fábio Tem muita gente brasileira Que assiste as corridas Fala assim O piloto é lá e sentar Não é Tem ajuste Tem um monte de coisinhas Detalhezinhos Que fazem dentro de uma corrida Um carro dentro da corrida É lógico As pessoas acham que sempre É piloto Mas Não é bem assim Até porque todos Eu digo que todos São muito competentes Que estão ali A diferença de um pra outro É muito pequena Então Realmente Por isso que eu digo É corrida de carros Não é corrida de pilotos Então O que faz maior diferença É o carro Com certeza Já já voltamos aqui No esporte local Mas antes de eu ir para o intervalo Hoje, dia 8 Seria o último dia Das inscrições Para os Jogos Abertos Da Juventude Eu liguei na delegacia esportiva Do estado de São Paulo Para perguntar Quais as cidades Aqui da região Que estariam disputando Apenas uma Confirmou que é piedade Então foi prorrogada Em mais uma semana Todas as inscrições Para os Jogos Abertos Da Juventude Quer dizer O pessoal das cidades Aí Não estão se organizando Diretamente Né Sorotão, Alantim Sorocaba Saltripirapora Araçoiaba Entre outras Boituva Tietê Ninguém se inscreveu Então prorrogado Em mais uma semana As inscrições Para os Jogos Abertos Da Juventude Na próxima semana A gente vai ver Quem que vai estar Se inscrevendo Para representar As suas cidades Nessa importante Competição Do estado de São Paulo Já já voltamos Aqui no Esporte Local Na sua Local TV Canal 23 Seu canal A sua cidade O Residencial Santa Júlia É o passaporte Para se viver Com qualidade e elegância Um projeto baseado Na arquitetura europeia Que impressiona Pela beleza E particularidades Do velho continente O alto padrão Interno das casas Prepara um ambiente Acolhedor e aconchegante Destacado pelo ponto Mais alto Que o torna diferente De tudo Que você já viu Residencial Santa Júlia O visto de entrada Para sua nova vida Avenida Paraná 3.936 A 1 minuto Da rodovia Castelo Branco Telefone 3225 2923 De volta aqui No Esporte Local Na sua Local TV Canal 23 Seu canal A sua cidade O mais bacana Seria se a gente Filmasse o intervalo A gente conversa No intervalo Da alta risada Eu falei Que eu adoro O beisebol O Fabio falou Que é um esporte Chato Parado Beisebol Ah, muito chato Parado Com certeza Não tem emoção Do carro Não, não tem Não tem Os caras são acostumados Com velocidade Vai querer jogo parado Não vai dar Fabio, vamos falar do carro Você como piloto Você, lógico Você vai estar lá Manejando a máquina Só que você Identifica Algum problema Alguma coisa Você conversa Com a sua equipe Como é que é o relacionamento E como é que é O piloto Assim, para o carro O que ele pode fazer O que ele não pode fazer A gente tem que estar Em total entrosamento Com a equipe Tem que ter um relacionamento Muito bom Muito aberto E confiança Entre ambas as partes E a gente tem que trabalhar O piloto tem que trabalhar Quem sabe tudo De acerto É o engenheiro No caso da minha equipe O Mauro Vogo Que faz o acerto Dos carros Então eu tenho que passar O que eu estou sentindo Do carro Com a maior precisão Que for possível Para ele fazer Alguma alteração Que melhore Alguma coisa Que eu possa estar reclamando Então Isso faz muita diferença No piloto Você passar A reação certa Do carro Porque é muito fácil Você se confundir Tem muita coisa Então é complicado Isso aí Porque assim No estoque car Os motores são iguais A carenagem é igual Porque é padronizada Então é ajuste Pequenos ajustes E piloto No caso É No caso Tem bastante coisa Para fazer de ajuste no carro Você pode mexer em asa Em altura da frente Em altura traseira Tem mola de amortecedor Tem clique de amortecedor Mais mole ou mais duro Tem cambagem Tem muita coisa Que parece coisa pequena Mas que numa pista Onde um segundo É um caminhão de tempo Faz muita diferença É A gente assiste muito Das transmissões O carro mais no chão É o que menos tem aderência É o que vai mais veloz Ou eu estou falando besteira Não É Tem a lógica De ganhar Velocidade de reta Com o carro mais baixo Mas É Tudo A gente procura mais performance Nas curvas Porque se você Tem uma eficiência melhor Nas curvas Na saída dela Principalmente Como os motores São iguais A tendência É que você chegue Mais forte Por estar carregando Mais velocidade na curva Você já sai com uma vantagem De velocidade mínima Em relação a quem está Com um acerto Não tão bom No estoque O vento tem a diferença Sim Faz diferença O vento contra O vento a favor Então tem treino Que a gente Vai trocar de marcha Em um lugar Daí tem um treino Que muda o vento No treino seguinte A gente troca de marcha Mais pra frente Porque o vento está contra Daí você pensa Pô Tem um problema No motor Será Daí você vai Comenta com a equipe E o cara fala Não É o vento Que mudou a direção E está dando uma segurada No carro Uma amarrada A gente vê nas transmissões Que os caras ficam na frente De monitores ali Lá tem previsão do tempo Telemetria do carro Temperatura do carro Combustível Tem tudo isso aí Tudo dentro daqueles monitores Na estoque A gente ainda não tem As tecnologias De ter tudo ao vivo Então Eles veem ao vivo Os tempos Os trechos da pista A imagem E quando volta pro box Você pluga um computador No carro E ele recolhe Todas as informações Necessárias De telemetria do carro Tem um chip no carro Assim Portuguesado falando Um chip dentro do carro Que você lê Tudo o que acontece É Tem na realidade Tem um dispositivo eletrônico A eletrônica hoje Não só no carro Mas como no caminhão Também na Fórmula 1 A eletrônica É o que comanda tudo ali Ela manda em tudo Então tem um dispositivo Que armazena Esse tipo de informação Temperatura Temperatura do freio Pressão do freio Tudo Tudo Quanto você está Virando o volante Quanto não está Tudo 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 que você imaginar Tem ali Eles só plugam O computador E tiram todas as informações Eu perguntei do vento Porque na kart No kart Quando você pilotava o kart Não tem a carenagem O vento está na cara É Aí é outra coisa É muito diferente E em modo oposto também O vento é bastante diferente Porque você não tem o vidro na frente Mas o carro está tudo fechado ali Muda essa questão de velocidade mesmo Mas dentro pra gente Não tem nada Bom, você está vendo as imagens aí Dos troféus Do Fábio Fogaça E é lógico Fábio Gostaria que Dentre tantos Qual é o xodós Os xodósinhos Que você tem Xodósinhos De uma maneira carinhosa De poder dizer Eu gosto bastante desse aqui Que Stock Junior 2009 Stock Junior 2009 Que é uma vitória Uma vitória fantástica Que representa meu título No Stock Junior Uma corrida que eu fui muito bem Esse aqui eu também gosto bastante É só assistir Essa corrida Essa você mudou bem Lá em Londrina Londrina Foi uma prova fantástica Eu não conheci o autodromo de Londrina Achei que teria muitas dificuldades E acabei ganhando Isso aqui marca bastante também Porque eu fui o único representante Da categoria A vencer com carro Mitsubishi Então pra mim É uma honra Você estar representando Uma marca No brasileiro de marcas E ter conquistado A única vitória Da marca na categoria Significa que eu estou Que eu estou bem Que foi uma boa prova E essa das 500 milhas Grande aviana Você tinha me falado também Troféu bonito Esse troféu aqui é lindo 2008 Foi um ano em que Venceu a equipe Do Rubens Barrichello Junto com Com Tonica Esses caras Assim venceram Só que a diferença A gente fala A gente comemora muito O troféu Porque a diferença De orçamento É muito grande Então enquanto Minha equipe Trabalhava com Sei lá 30 mil O kart inteiro Pra fazer essa prova A equipe dos caras Trabalha com 100 mil 30 mil é só o cachezinho De ouro Exatamente Então Isso aí pra gente Foi maravilhoso A gente conseguir subir No pódio Com uma equipe Que tinha um orçamento Tão baixo Perto das outras Foi um trabalho Excelente Feito pela equipe CKS Do meu amigo Yuri É uma equipe Fantástica E no kart É uma equipe Que eu gosto muito De estar junto com eles Porque é uma Grande família lá Muito legal Uma outra dúvida Voltando a respeito Do carro Eu ia perguntar Isso pra você Vocês perdem Quanto De peso Quilos De uma corrida Porque é muito quente Lá dentro É muito quente A gente fica em torno De uns 50 graus E 50 graus 50 graus Com o macacão É com o macacão Dentro do carro Tá 50 graus Acho que o macacão Esquenta um pouco mais ainda É Uma coisa que a gente Tá acostumado Mas É realmente complicado Eu acho que numa prova Que dura em torno De 45 minutos Você deve perder Uns 2 quilos Porque perde muita água Tem organismos Que São diferentes Eu Saio Parece que eu tomei banho Saio pingando Tem gente que não Mas eu Acho que eu perco uns 2 quilos Meu Deus do céu E o mais engraçado Aqui fora do ano Ele tava comentando pra mim Que ele tá com o peso Acima lá da Stalkar Você tá com o peso acima Fábio? Porque tem um peso Pra você Piloto dentro do carro Você falou Que você tá com o... É, meu carro é um pouco acima Eu sou muito alto Então Eu, o Atila Abreu Tiago Camila A gente enfrenta Esse tipo de problema Pela altura Acaba sendo pesado Então a gente procura Aliviar De outra maneira O peso Trocando a carenagem Do carro por uma mais leve Trocando As mangueiras Que era de um material Por outro tal Material mais leve A gente consegue aliviar Pra chegar no peso Limite Porque quem conhece de corrida Sabe que peso Faz muita diferença Mas o peso ideal Que você falou assim Você tem que perder Mais uns 3kg Mais ou menos É, eu tenho como meta Eu perder Mais uns 4, 5 Porque daí É o meu limite mesmo Mesmo que passe Paciência Meu limite É esse Eu peço 89 89 Ele tem que perder Você imagineu Que eu tô com 108 Eu vou pilotar Uma coisa dessa aí Eu tenho que perder uns 20 Perder uns 20 Fábio Fogaça Senhoras e senhores Aqui do Esporte Local Fábio Pra gente encerrar Bem rapidinho Um piloto que marcou A sua Marcou você Não vale o pai Um ídolo Ah, não tem como não falar Ayrton Senna É um cara fantástico E você vê que ele mexe com qualquer pessoa Eu que quando ele acabou falecendo tinha 3 anos Foi em 94 Eu, sei lá Vi filme dele ano passado Acho E me emocionei no filme Então Mexe com os brasileiros A história dele Acho que isso é inevitável E tem que ter o cara como ídolo Porque é fantástico Fábio Obrigado de novo Obrigado por receber a gente aqui Só beber água pra caramba aqui Tá calor em Sorocaba Muito quente Queria agradecer vocês novamente Pela oportunidade Dizer que foi uma honra O bate-papo foi muito gostoso E parabenizar pelo ótimo programa Que vocês vêm fazendo Acho que é legal essa iniciativa Aqui na região E só tenho a agradecer a vocês E na próxima semana O Pai Coruja De Fabinho Fogaça Fábio Fogaça Fábio Fogaça Eu tô acostumado com o kart Fábio Fogaça Djalma Fogaça Lá no shopping center Quer dizer Na oficina Do Djalma Fogaça Esse foi mais um programa Esporte Local Aqui na sua Local TV Canal 23 Na próxima semana Voltaremos com outra personalidade esportiva Que é destaque em Sorocaba Levando o nome da nossa cidade Em evidência No estado No país E também no mundo Aqui na sua Local TV Canal 23 Seu canal A sua cidade Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri